A Polícia Militar do município de Criciúma estava realizando rondas pela Avenida Universitária, exatamente aqui, nas proximidades da SATC, da Unesc, essa região onde tem as escolas, as universidades, aqui no município de Criciúma, quando acabou se deparando com uma mulher, uma feminina de 42 anos de idade, em atitude suspeita. Os policiais militares que estavam nessa ocorrência logo reconheceram essa mulher por se tratar de uma moradora de rua e com diversas passagens por furto na polícia. Eles então deram voz de abordagem para essa mulher porque ela estava em sua posse vários objetos suspeitos, de acordo com o relato policial. No momento em que os policiais fizeram essa abordagem e deram essa voz de abordagem para essa mulher, juntamente com ela estavam uma TV box, um skate, uma mala de ferramentas da Wunder, uma maleta de cor cinza com várias ferramentas dentro, um rolo de fita asfáltica, um aparelho de TV box, um controle de videogame, além de vários fios elétricos. A polícia militar fez a abordagem e questionou para essa mulher da onde, né, qual era a procedência destes itens, destes objetos que ela estava em sua posse. Ela acabou dizendo que encontrou estes objetos no lixo, aqui na Avenida Universitária, que fica a poucos metros deste ponto que eu estou aqui em direção à Unesc, aqui no município de Criciúma. A polícia militar, já conhecendo, deu voz aí, na verdade, fez a consulta ao sistema para verificar aí o nome dessa mulher, como foi constatado e foi falado já no início dessa matéria. Ela tem várias passagens por furto, várias passagens por roubo já aqui no município de Criciúma. E a polícia militar acabou recolhendo essa mulher, levando até a central de flagrantes do município de Criciúma para fazer todos os procedimentos cabíveis, uma vez que todos estes itens que ela estava em sua posse também eram objeto de furto.